Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre uma música, né gente, é uma paródia da música Just One, né? He's just one, né? Da Cyndi Lauper, que é uma música, né gente, que retrata a minha infância, de muitos de vocês que fizeram parte da infância dos anos 80 e 90 e algumas coisas, né gente, que não existem mais. Essa música, ela me emociona muito, essa paródia e eu fiz questão de aprender ela, porque ela narra certinho, né, a infância da gente, né gente? Eu vou cantar ela com vocês e vocês vão ver como que ela faz recordar mesmo o tempo que a gente vivia, né gente? A infância tão eterna dos anos 90. Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais. Tudo era diferente, cheio de cor, igualzinho as fotos dos meus pais As festas eram bem mais legais e a noite ninguém ficava em casa geral E ia pra rua brincar Pique, bandeira, queimado, aleta, ecoa até a mãe chamar pra entrar Porque deu a hora de jantar Televisão de tubo Super Nintendo Geral trocava cartinhas de amor Nada de celular Pra ver filme tinha que alugar Amo, gente, amo essa musiquinha Ai meu Deus do céu Ela é demais, eu adoro Representa a minha infância e de muitas pessoas E ela é linda, gente Amo demais E é isso